O One Piece é cheio de cenas épicas né Geek? E no vídeo de hoje eu vou te deixar com os olhos brilhando já que vamos reviver juntos 5 cenas épicas da história de One Piece Fala Geek! Bruno aqui, beleza? Prepare-se aí para a emoção já que vamos juntos agora ver ou rever cenas épicas aí de One Piece 5 cenas aí que são épicas, são lindas que vale muito a pena a gente rever e também comentar um pouco mais sobre elas e logo de cara uma cena que eu acho que é sensacional ressaltar aqui Geek é a cena do Doflamingo contra o Luffy lá na Ilha de Dressrosa no momento em que eles estão ali lutando e a gente tem ali um pouco do vislumbre do que é o Gear Force ali o seu poder do Snake Man mano, essa forma do Snake Man pra mim é a melhor do Luffy ali no Gear Force mano, é muito linda essa luta aí e aquele momento onde o Doflamingo fica tentando desviar do Luffy de todo jeito e aí a gente tem uma cena que é sensacional que é a cena onde o Luffy acerta um socão ali no Doflamingo meu, aquela cena ali é impagável ela vale muito a pena de estar assistindo é sensacional a segunda cena época de One Piece com certeza é aquela cena do Luffy contra o Luffy lá em Eneslub quando eles estão lutando tá chegando já no limite você já tá olhando ali pensando pô, não é possível acho que não vai dar muito certo acho que dessa vez o Luffy vai acabar perdendo e aí do nada Luffy manda aquele Gatling Gun meus amigos, o que é aquela cena? aquela cena é muito boa também boa também ela repassa toda a emoção do momento decisivo ali de toda a emoção de toda a energia que o Luffy tá passando no meio daquele golpe ali com certeza você sentir, você tem noção do que é sentir assim como eu sinto que você já deixou o like também nesse vídeo então deixa o like e fica comigo que ainda tem mais cenas aqui pra gente tá conferindo a cena que eu vou falar agora é uma cena que ela é épica também porém ela não é muito voltada para a luta e sim mais para a emoção já que é a cena da despedida ali do Go e Mary aquela cena é emocionante é uma cena que eu fiquei bastante emocionado assistindo que vai um certo peso na consciência pelas vezes que você aí riu das vezes em que o Luffy quebrou o navio então tem uma jogadinha tem uma jogada do Oda Jane aí que eu acho que foi muito proposital que é o fato de ele usar ali a artimanha da gente ter aquela sensação de arrependimento por ter dado risada dos momentos em que o Luffy quebrava ali o Go e Mary e aí no momento dessa despedida ali você sente também que é uma grande despedida não é mesmo, Geek? a quarta cena é épica mano, é tão épica que eu vou até colocar o meu chapéu aqui do Luffy tão maravilhoso que é aquela luta do Kaido contra o Luffy ali no Gear 5 ou Gear 5 como você preferir falar mas é uma luta que é emocionante só o fato de você ver a primeira aparição ali do Luffy no Gear 5 é de arrepiar aquele momento dos tambores batendo ali a forma como pegaram a música que já era bem antiga ali de One Piece e fez ela ter um ênfase bem maior meu, foi incrível a forma como foi introduzida essa transformação do Gear 5 que teve gente que até teve a ideia de dizer que não tem nada a ver cara, tem tudo a ver essa forma do Gear 5 e foi sensacional ver o Luffy dando um sarrafo ali no Kaido no meio das lutas girando ele como se fosse como se a gente estivesse assistindo um pouco ali do Toy Jerry mano, ficou muito bom uma luta emocionante ao mesmo tempo que você conseguia rir mano, isso é Oda, né Oda é gênio não tem como, Geek e agora o momento melhor de todo Geek já que é aquele momento que pra mim é a cena mais épica de todo One Piece já que foi um momento que pegou a gente meio que desprevenido que foi a primeira vez que o Luffy ficou com o Gear 2 meu, aquela forma aquele primeiro momento quando ele tá ali lutando contra o Blueno e aí do nada ele olha para o Blueno e fala assim você não vai mais conseguir me acompanhar com uma firmeza tão grande que quando você tá assistindo você pensa assim pô, mas como que ele tem tanta certeza que vai conseguir dar conta do Blueno ali de forma tão fácil, cara sendo que ele tava tomando umas poradas até agora há pouco e mal tava conseguindo se defender e aí tem aquela cena da pose sensacional aquele momento que você vê todo o capricho ali o sangue dele ali fervendo ali já que ele acelerou pra conseguir fazer essa forma do Gear 2 e aí Geek quando ele desfere aquele Jet Pistol com tudo no Blueno mano aquilo arrepiou até o talo só de ver o Luffy naquela forma até mesmo nos episódios atuais de One Piece que só por ele ficar um pouquinho ali naquela posição já arrepia total pode falar que essa cena é épica mas é épica demais essas cenas são simplesmente de arrepiar né Geek pode falar e já comenta aí qual é a sua cena preferida qual é a cena mais épica de One Piece pra você comenta aí e se você é novo aqui no canal se inscreve ativando o sino das notificações porque vai ter muito mais vídeo assim chegando aqui no canal pra você beleza então você já garantiu seu Ticket Geek Ticket Geek Ticket Geek Ticket Geek Ticket Geek